Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da Futebol e Motion em Português aqui no YouTube. Estamos aqui hoje para aproveitar já o vídeo já da última semana, onde também fizemos um vídeo assim muito semelhante ao que vamos fazer hoje. Hoje vamos apresentar-vos a vocês aí desse lado, com a fasquia um pouco já mais elevada, 5 dores de esteiras para a ralva natural apenas, sim, apenas para a ralva natural e por menos de 100€. Vocês vão ficar aqui um pouco surpreendidos com os modelos porque não estão mesmo nada à espera. Vamos começar já com o primeiro modelo, não quero perder tempo nenhum porque isto trata-se de mostrar a vocês as melhores chuteiras. E aqui temos a Nike Phantom Vision, a primeira geração, versão Pro, chuteira de gama profissional por menos de 100€. Estas chuteiras principais diferenças que tem com a de gama mais alta da geração anterior é que já não temos o Flyknit que tínhamos todo por esta parte. Já não temos Flyknit. Isto é um material sintético, também é muito confortável a mesma, mantém todas as suas propriedades assim de ser mais confortável. Não se preocupe absolutamente nada com isso. E outra coisa também muito positiva ao seu favor é o fato que, apesar de ser um material sintético, ainda mantém a sua propriedade de ser apta a única chuteira da Nike que é apta para pés mais largos. Eu sei disso porque era este o modelo que eu utilizava. Eu utilizava a gama Elite e também a gama Pro e o mesmo tamanho, 42,5 ou 43, segundo também a chuteira. Nas Vision uso sempre o 42,5 e funciona na perfeição. Tem as tecnologias, Ghost Lace, o contrafort também continua igual, é o contrafort interno, portanto funciona na perfeição. Temos aqui também o Knit na meia, muito bom e é apenas por menos de 100€. Continuamos com a nossa segunda escolha, a Shmizuno Neo. Uma chuteira fantástica, pele natural por toda a biqueira, como vocês podem ver nesta zona e como é que nós conseguimos logo perceber e dar a entender esse detalhe, é o fato de existirem imensas costuras aqui nesta zona, que é para permitir que a pele não ceda em demasia e também se tocarmos na pele, e vocês vão poder, não sei se vão conseguir ver aí nas câmaras, só com o tocares assim, vais ver que a pele faz logo essas dobras naturais, que é o fato de que é mesmo pele natural e da mais alta qualidade. Uma chuteira de gama média Pro, ou seja, já uma gama média alta e que também podes encontrar à venda na Football Emotion, por menos 100€. Uma chuteira também bastante, ou diria, também na zona da biqueira por parte de a pele natural, bastante flexível. Tem a sola que já estamos habituados a ver nas Neo, como vocês podem ver, pitões cónicos, apenas tem este único transversal aqui, o pitão laminado aqui. Não é uma chuteira pesada, apesar de toda esta parte serem material sintético e também ter uma placa que, em teoria, pesa mais que as restantes. Não é uma chuteira pesada, é uma chuteira bastante leve até, e, como já vos disse, o preço aqui é essencialmente 100€ e uma chuteira de gama média alta, de gama profissional. Continuamos com uma das chuteiras que eu já fiz um review específico sobre elas, exatamente. a gelou de cétadio, esteira de gama alta, de pele natural por toda esta zona, até aqui. A única parte que é sintética é mesmo só aqui a parte traseira e a parte que sobe até aqui. E também a parte aqui dos cordões, que é toda em nite, um nite que a marca italiana soube desenvolver com as solistas que saíram ano passado e aproveitar para as suas cétadio. Uma chuteira também extremamente funcional. Também podemos ver aqui os pitõezinhos que tem, que já nas solistas funcionam bem, até é a mesma sola. O único já não é o mesmo, já não é redondo. É esse pitão que é em forma de triângulo, que, segundo a marca italiana, é melhor que os laminados para facilitar nas mudanças de direção. Eu, sinceramente, não sinto grande diferença. Sinto, sim, grande diferença é no pormenor da pele natural de alta qualidade, sem costuras, que eles apresentam aqui, porque esta pele natural não apresenta as costuras. Vai-se deformar um bocadinho, sim, mas vai-se fusionar na perfeição com o nosso pé. É uma chuteira também que não é nada pesada também e também muito, mas muito flexível também, como vocês podem ver. Algo muito bom. O contraforte também não é nada, não manda absolutamente nada. A sujeição desta chuteira, ou seja, a estabilidade, é-nos dada através da meia aqui em nite e esta parte, e também de tensares os cordões ao máximo. Podes fazer ali sem problemas absolutamente nus e vais ver que a pele natural se vai adaptar na perfeição ao teu pé. Passamos já a um modelo que vocês já sabem que eu falo muito aqui. Não faço review disto em campo, da chuteira em campo, realmente porque faço muitos em estúdio já. É uma chuteira que eu gosto imenso muito, é a chuteira de velocidade da marca espanhola Joma, as ProPusion, estão muito bem conseguidas, menos de 100€, material sintético por toda a chuteira, mas realmente temos nite aqui na parte da língua interna misturado com o neoprene, faz com que esta parte não possa entrar água, ou seja, um ponto positivo ao seu favor, vai fazer com que tu possas jogar sem problemas absolutamente nus, absolutamente nus, se o terreno estiver molhado ou úmido, portanto, algo muito positivo ao seu favor. O acabamento que é dado aqui nestas pequenas ondas, fazem com que a chuteira consiga ter um pouco mais de gripe também para controlar e receber a bola, todo esse tipo de tecnologias que já vemos agora, de maneira mais natural em todas as outras marcas que fazem de concorrência à marca espanhola. No entanto, a marca espanhola Joma, não é normal que nós vejamos muito estas chuteiras nos pés dos jogadores, exatamente devido à forte publicidade que as outras marcas possuem. No entanto, esta chuteira é uma chuteira de grande qualidade e vocês conseguem ver estas chuteiras em muitos estádios de equipas da 2ª Divisão Espanhola e em equipas da 2ª Divisão B Espanhola. Umas competições muito, mas muito duras de jogar e aos quais jogadores espanhóis não hesitam a jogar com esta chuteira, que é de gama profissional esta. E finalizamos, peço desculpa, com uma chuteira que eu também já fiz a análise aqui em estúdio exclusivamente só dela, não fiz ainda, foi só playtest. No entanto, é uma das maravilhas que a Nike tem, vai sempre mudando o seu colorway e não muda absolutamente nada. E porquê? Porque esta chuteira já está perfeita, menos de 100€, pele natural, para ser pele natural é extremamente leve, a única coisa que eu tenho a apontar daqui é devido ao contraforte, ser o contraforte original da chuteira do início dos anos 90, faz com que sinta-se um pouco de peso, mas apenas só nesta zona. É extremamente confortável e sim, não tenham a menor das dúvidas. Temos uma coisa que é muito positiva, que a outra chuteira não tinha, a original, que era o fato de que a original não se podia prender, isto sim que se pode prender, como vocês podem ver, tem aqui um pequeno velcro e prende para poder tapar os cordões, mas o fator positivo desta chuteira é a sua pele natural por toda a sua parte superior. Uma chuteira de pele natural, que não é nada pesada e que vale menos de 100€ em nenhum outro modelo de marcas de gama mais caras, por exemplo, de marcas de top do futebol, que tu consegues encontrar uma chuteira assim. E esta é uma chuteira extremamente funcional, os colegas do canal espanhol, por exemplo, já fizeram o review desta chuteira e ficaram surpreendidos pela positiva sobre a mesma. E eu creio que é uma chuteira que vocês têm que dar uma hipótese para poder utilizá-la, mas sim a ralva de neutral, por favor, não é bem isto a ralva de sintético, porque toda esta parte vai acabar por romper-se. E realmente estes são então os meus 5 modelos de chuteiras para ralva natural, apenas por menos de 100€. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like, comentem qual é a vossa chuteira favorita ou qualquer outro modelo que vocês incluiriam aqui por menos de 100€. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri